Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a respiração a samavriti, que é quando o tempo de inalação é diferente do tempo de exalação. Geralmente o tempo de exalação se constitui como o dobro da inalação, você faz uma contagem pela mente mesmo. Então você vai se sentar com o apoio ou não nas costas, mas o importante é manter a coluna reta, relaxar os ombros, relaxar todos os músculos do rosto. Se quiser esboça um sorriso, né? E daí a gente vai começar, vou fazer uma vez com vocês, a gente vai inspirar em 3 segundos e exalar em 6, tá? Inspira, 1, 2, 3, exala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira, 1, 2, 3, exala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira, 1, 2, 3, exala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E é bem importante que a exalação, você não acelere a contagem no final, né? Porque às vezes, ai, não vai dar tempo, não aguento, 6 segundos é muito. Aí você vai soltando o ar mais devagar. Você pode soltar o ar bem devagarinho, que daí vai dar tempo sim. E você pode também fazer a respiração Ujai junto. Ujai quando você tranca de leve a garganta, né? E daí o ar vai passar mais devagar por aqui, porque você tá afunilando, né? Aqui você dá uma afuniladinha na garganta, né? E daí o oxigênio vai passar mais devagar. Então você inspira lentamente, exala lentamente, fazendo essa contagem. Se 3, 6 for muito, você pode inspirar em 2 segundos e exalar em 4. Ou de repente, inspirar em 1 segundo e exalar em 2. Veja o que é possível pra você. O 3, 6 eu acho legal, porque daí a gente consegue prolongar bem a exalação. Que isso vai deixando a gente mais tranquilo, né? Muito obrigada e boa prática. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.